A gente vai gravar. Deu para almoçar não? Não, porque é ótimo. Biscotinho assim. Você está brincando. Vem. Tá aqui enganando o que é lanche. Que é suco que eu vou amigar. Eu vou ligar do carro para ele guardar em vocês. Isso é um absurdo. Pelo menos uma vitamina. Pelo menos uma vitamina. Nem a vitamina é. Mas nem gosto de uma vitamina. Mas não é uma vitamina. Uma decadência mas total. O que é isso? Puta de bordel. Puta de bordel. Que é isso? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.